Um homem foi filmado a pontapiar a mulher na cabeça numa rua em Grândola. O suspeito já foi identificado pelas autoridades. O vídeo foi feito por uma testemunha e já está a ser partilhado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o homem a pontapiar a cabeça da companheira deitada no chão na via pública junto à feira de Grândola. Após as agressões, a mulher ficou estendida no chão, enquanto o homem se colocou em fuga numa viatura. A GNR recebeu alerta pelas três da manhã de domingo e, quando chegou ao local, encontrou a vítima de 30 anos consciente. A mulher foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano e mais tarde transferida para Beja, onde teve alta na tarde de domingo. O agressor continua a ser procurado. O casal reside em Cuba, no distrito de Beja, e tem pendente em tribunal vários processos por violência doméstica. Música 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 Música